Dizem ser original Batim, batim com a Pepeca moça, cavalga garota Batim com a Pepeca moça, cavalga garota Descendo e subindo, flexionando na rola Me olha sorrindo com essa cara de cachorra Descendo e subindo, flexionando na rola Me olha sorrindo com essa cara de cachorra Batim, 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 batim com a Pepeca moça Batim, 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 batim com a Pepeca moça Batim, 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 batim com a Pepeca moça Tá na frente, Uber, sobe um morro pra sentar na minha piroca Então bebe certo e quica contraindo com a chata Joga, joga pra frente, pra trás, dá na kick, desliza e cê vai na pistola Joga, joga pra frente, pra trás, dá na kick, desliza e cê vai na pistola Joga, joga pra frente, pra trás, dá na kick, desliza e cê vai na pistola Joga, joga pra frente, pra trás, dá na kick, desliza e cê vai na pistola Então vem, musão, faz a posição Então vem, musão, faz a posição Fica, 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 fica na frente do seu pretão Joga na frente do seu pretão Então vem, musão, faz a posição Então vem, mozão, faz a posição Fica na frente, fica na frente Joga o bondão pro seu pretão Fica na frente, fica na frente Joga o bondão pro seu pretão Fica na frente, fica na frente Joga o bondão pro seu pretão É o DJ CR original No toque do paredão No toque do paredão No toque do paredão